Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxin Gamer, tô trazendo pra vocês a segunda parte aqui da nova série, né? PES 2013, rumo ao estrelato, o Rafael Regen. Então vamos lá, vou inventar o Country Sea Sport, tudo genérico aí, só tem eu, o tal do Zaza, que nem sei se existe também, ixi, coloquei o uniforme meio parecido, mas vamos lá, comentário de Mauro Betting, na ação icônica de Silvio, alô, alô, meus amigos, ixi, já confundi tudo, até que não, vai, vamos, bora, é pra entender que um é preto e amarelo, e o outro amarelo e roxo, né? Não puderam, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer meu primeiro gol, profissional, tá? O outro foi amistoso, então, oficial, ainda não tenho nenhum, mas também, acho que é o quê? Sétimo jogo, oficial, vamos lá, vamos lá. Já tocou errado, que beleza, hein? Bom, o começo vai ser assim, pessoal, ganha preparo físico e ir buildando meu jogador, né? Quase um golaço, mano, que bolão que a cara me deu, peguei de bate pronto, hein? Tô vendo que acho que vai sair meu golzinho oficial, hein? Vamos lá, tem que sair o primeiro golzinho hoje. Boa, pressionou, apertou aí, vamos lá, cruzou, subiu, na trave, vai, 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 aqui, ó. Que maluco horrível, né? Sabe nem tocar bola. Ixi, golaço. Golaço, hein? O cara bateu com o peito de pé, ó. Golaço. Bom, vamos lá. Falta desiste, né, juiz? Tira o uniforme do... Canta esse esporte, juizão. Foi muita falta, velho. Nossa, tava sozinho, mano. Que maluco horrível, velho. Tava tocando a bola pra quem? Aperta, aperta. Se eu tomar ali, hein? Nossa, que passe horrível. Mais um, né? Passes horríveis desse time terão vários. Então, já se preparam, hein? Porque o bagulho vai ser bizarro. Primeira temporada é não cair e conseguir ir pra um clube melhor, né? Porque eu vou ganhando ritmo aqui e me focando, tentando voltar um ótimo jogador. Passar mal assim na casa do papel. Nossa, que passe horrível. Que boa, vai. Acabou o perfeito. Nossa, eu não consigo pegar essa bola. Agora acabou. Nem vou correr porque... Gastar esse termina à toa. Um a zero pros caras, hein? Olha, esse foi aquele zero a zero com um gol. Um milagre e uma bola de tempo. Um golaço dos caras, né? Não quiseram atacar, não quiseram jogar. O primeiro tempo acabou. Só um a zero. Vamos ver o que... O time rola muito, né? Pra tocar a bola esse aqui. O meu. Rola muito, cê é louco. Futebol não é ficar enrolando 10 anos pra tocar a bola, né? Ah, velho, velho. Toca a bola. Tava sozinho, mano. É isso que o meu cara tá dando bronca, ó. Olha isso. Olha isso, do lado, ó. Nossa, eu com o ângulo todo aberto. O cara toca pro cara mais difícil que perder um gol feito. Parabéns, velho. É brincadeira, né? Maior chance de gol que eu teria. Não vou ter mais porque os caras do meu time... Ah, o Rodrigo Caio tá aí. Isso é famosinho. Valeu que o Canto desse Sport não é um bom timinho. Mas comparado ao Rotom velho, velho, velho. Tomei. Falta, juiz. Nossa. Tá ajudando muito o time da casa, hein? Cê é maluco. Aperta, aperta. Vai, goleiro. Boa. Respira, mano. Calma, respira. Tua, goleiro. Aqui, ó. Falta, juiz. O que que é isso, mano? Falando que esse juiz aí tá roubando muito pro time. Cê é maluco? Tá ajudando e não é pouco, hein? Nossa, eu tentei tocar a bola. Nem isso eu tô conseguindo. Nossa, mano. Eu ia sair na cara do gol de novo. O cara roubar a bola de mim. É brincadeira esse time. Toca a bola, mano. Não dá. Agora falta, né? Agora é falta. Juiz ter que tirar a camisa do outro time aí do Canter City Sports. Tá difícil, hein? Termaniku tomou naquele lugar, hein? E, ó. Falta não existe, eu falo. Pegaram só meu calcanhar ali, mas não existe, falta, né? Nossa, que time horrível. Quase que eu roubei. Se eu roubo ali, velho. É, infelizmente ainda não saiu o meu gol, mas tô tentando. Oficial, né? O não oficial já saiu. Um golaço, por sinal. Mas vamos lá. Acabou já. Nem vou ficar correndo atrás, porque já era. Acabou. Nossa, que juiz. É esse, hein, mano? Acaba o jogo. Agora acabou. Nossa. Agora vai acabar. Só porque eu ia fazer o gol. Ó a bola entrando. É brincadeira, né? Não imagina. O juiz não roubou, não. Foi operado só. Ah, vamos lá. Já tô acostumado. Agora enfrentar o Peso United. E saber a minha vingança, eu consigo fazer um golaço. Vamos ver, né? Bora. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto